Obrigado. 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 Om Shanti. Om Shanti. Ong Shanti. Whenever anything goes from, 我们在想, 我们在想六月份, 我们就一直会想到妈妈。 Porque mamães, em muito tempo, em muito tempo, em muito tempo, muito velho, a Mãe, em muito tempo, a ser uma verdadeira, muito importante, ou é a Mãe, para lutar o seu espírito, É isso aí. Ele muito gosta de sitar, muito gostoso de sitar. Então, quando ele veio para o Papa, ele ouviu para o Papa, e ele ouviu para o Papa, e ele ouviu para o Papa. Mas quando ele ouvi para o Papa, ele ouvi para o Papa, ele ouviu para o Papa, eleou o Papa, ele ouviu para ele. Ele também vai se tornar o Papa. Ele vai ser um lugar de sitar. Então eu acho que isso é muito fácil, é muito interessante. O que eu acho isso é que você quer a língua. Mas o que você quer fazer, você quer fazer uma língua. O língua, eu acho que você quer fazer uma língua, mas não é uma língua. É uma língua nossa mente e um FPAL. É uma língua, você sabe que nós temos uma língua, a gente vai ter o nosso objetivo, Então, nós nos preocupamos em casa. 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 nos preocupamos em casa. nós 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 nos preocupamos em casa. Para o tempo de estarmos em uma hora de um tempo, só em um tempo de um tempo. Para o tempo de um tempo. Estou em um tempo de estar em frente ao meu corpo? Ou está o meu corpo? Estou em frente ao meu corpo? Ou está o meu corpo? Estou em frente ao meu corpo? Perfeitamente um tempo de estar em frente ao meu corpo. happenedes um tempo de estar em frente ao meu corpo. Então, Jaros e Mãe. O o o o o o. Entraemos suas minhas respmelas... E aí 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 E aí